Ao utilizar a palavra no Supremo Tribunal Federal em Brasília, Dom Ricardo, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, defendeu a vida e falou de maneira contundente contra a aprovação do aborto no país. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm obrigação de garantí-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando-a a alguns e negando-a a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Então, poderíamos nos perguntar o que fazer. Urge combater as causas do aborto, através da implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual e, entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Em Pato Branco, a Igreja se mobilizou através das paróquias Cristo Rei e São Pedro Apóstolo e está convidando a comunidade para uma caminhada na tarde deste domingo, às 15 horas. O paroco da Igreja São Pedro Apóstolo, Frei Evandro, falou que será um ato a favor da vida. Toda a Igreja, quem se diz cristão e que segue Jesus Cristo, deveria fazer. Porque Jesus disse, eu vim que todos tenham vida e vida em abundância, é cuidar da vida. E a vida se cuida desde a gestação, desde o primeiro ato até o último. E gostaríamos que vocês pudessem nos participar e junto com a gente fazer esse ato. Muito importante. Dia 8 é o dia do Nascituro. Por isso, nós vamos tomar essa data. Estamos na Semana da Vida e queremos, juntamente com vocês todos, estarmos nessa luta. Porque quem se cala, a coisa fica tranquila. Mas nós que lutamos pela vida, estamos aí dando também o nosso ato concreto, visível à população e aos olhos de todos, em favor da vida.